Fala Alex, começar o ano aí já com o P1 na Master, conta pra gente um pouco. Olha, é maravilhoso, né, você vir aqui ao autódromo, começar os treinos na quinta-feira, sexta-feira, vir evoluindo aos poucos com a moto dentro da categoria, conhecendo o autódromo, e você chegar aqui, estrear na categoria e sair com uma vitória, é muito gratificante, é maravilhoso, é muito bom estar aqui, um evento extraordinariamente organizado, cumprindo todas as regras, e vamos continuar o resto do ano nessa tocada. Agradecer a todos os patrocinadores da Via Rede Sul, agradecer a equipe JC Racing, que me acolheu e tem me dado suporte, e a todos os amigos, todos os familiares que estiveram acompanhando, estiveram na torcida, estiveram nos acompanhando nesse final de semana. Beleza Alex, parabéns aí, obrigado e boa sorte na próxima. Valeu, obrigado, obrigado a todos, na próxima estamos aí, quem puder segue lá, piloto Alex Godoy no Instagram. Um abraço, obrigado. Fala Mágico, fala, conta pra gente aí, campeão ano passado, primeira corrida do ano, segunda colocação, como você está sentindo aí? Ô rapaz, maravilha né, isso aí é muito bom, e um segundo lugar, pra mim está, vamos dizer assim, de vantagem, porque tem uma rapaziada nova agora, uma garotada aí de 46 anos, 45, está difícil segurar os caras, mas, o veinho é osso duro de ruer, não dá mole não, que ele vai pra cima. Ano passado, vamos ver, campeão, vamos ver se esse ano a gente briga aí pelo bi, não é não? E eu quero agradecer também aqui aos patrocinadores, a Remap, que fez um trabalho bacana na motoca, ao Rato Power, que tem um Quick Shift nota mil, eu recomendo, pode botar, funciona que é uma maravilha. Esse é o Quick Shift da Rato Power, e é claro, a todos vocês, eu desejo esse segundo lugar, e espero que vocês se conscientizem, saem das ruas, saem das BR, vêm pra pista, o lugar certo pra acelerar é aqui. Quer correr? Quer vir no Superbike? Fala comigo, garoto, vamos lá, ó. Aí, o recado massa do Mágico, obrigado, viu Mágico, e boa sorte na próxima, parabéns. Fala Marco, conta pra gente aí, como foi subir da categoria escola, e agora você tá andando numa categoria com o pessoal mais rápido, e já chegar aí, garantindo o terceiro lugar na primeira prova do ano. Bem, eu fico muito feliz, primeiro porque, como você disse, é uma evolução, eu acho que na escola você aprende bastante, mas você anda rápido mesmo com o pessoal da categoria acima, que no caso é a light. E tive um probleminha no começo da corrida, o meu manete de embreagem estourou, então eu tive que largar sem embreagem, mas deu tudo certo, queria agradecer a minha esposa, meus filhos pela compreensão, por esses dias de ter ficado fora de casa, agradecer a Boy Racing, a Speed 69, Becker, meu companheiro de equipe, todo mundo que tá junto, Douglas, mecânico, basicamente isso, muito feliz. Beleza, Marco, parabéns e boa sorte na próxima. Obrigado, abraço. Fala, Edson, conta pra gente aí, um tempinho sem corrida aí, né, como que é voltar e já garantir um pódio na Master aí? Olha, realmente, ficar muito tempo sem correr não é legal. E começamos o campeonato com o pé direito, que essa é a parte mais importante, o pódio é muito importante, né, apesar de que nós estamos com o equipamento defasado, aguardando chegar o novo equipamento, a nova moto, mas conquistar um quarto lugar, pra mim, tá de ótimo tamanho, né, conseguir vencer o quinto colocado e chegar em quarto, pra mim, tá ótimo. Agora, em menos de uma semana, ou seja, uma semana, semana que vem, estaremos em Goiânia, estaremos firmes e vamos pra cima. Começar com o quarto, ótimo, vamos continuar lá em Goiânia, e certamente um pódio me espera. Agora, realmente, o fato desse ano ser atípico, e eu tenho que agradecer o meu patrocinador. Porque o meu patrocinador é uma empresa, é a quarta maior empresa de energia do mundo. E eles viram credibilidade na minha pessoa, na minha forma de pilotar, e eu tenho que agradecer muito a eles, né, porque hoje é o meu patrocinador principal, eu sou oficialmente da Elf, a Total, que é uma petrolífera, e a marca da Elf, que é junto comigo, então hoje eu sou o piloto Elf, né, então eu tenho muita dedicação e muito carinho com essa empresa, eu tenho que agradecer eles. Principalmente ao Superbike, né, que mostrou competência, maturidade, e nós já estamos caminhando agora para um campeonato que realmente vai dominar as Américas, né. Eu tenho muito a agradecer. Obrigado a todos. Beleza, Marco, obrigado. E boa sorte na próxima. Valeu. Obrigado, pessoal.